A Anatel está para regulamentar isso já há bastante tempo e não o faz. Aí o senador Castro tem que caminhar o projeto, que é importante isso, para poder, como eu disse, em função da portabilidade dos números, você ter identificado que você está ligando para um número que não é da sua operadora. E isso tem custos para isso. Então, o sinal sonoro vai dar essa informação. Se eu estou no meu celular de uma operadora, eu ligo para um outro celular. Se for da minha operadora, não haverá a sinalização sonora. Se for de outra operadora, haverá uma sonorização, um sinal de som. E com isso o usuário ou continua na ligação ou cancela a ligação para não ter assumido os ônus de pagar a ligação extra. Hoje nós aprovamos o projeto em primeiro turno na CCT e ele voltará na próxima semana, no segundo turno, para efetivamente ser aprovado e ser encaminhado à Câmara Federal. Então, vamos lá.